Então, você tá querendo um microfone pra usar nos seus vlogs, pra usar nas suas produções audiovisuais, uma coisa que vai te dar praticidade, que vai permitir que você grave sem muito aborrecimento, com aquela qualidade de áudio, você sabe que o áudio é muito importante pra o seu vídeo, né? Então, eu venho aqui pra trazer um unboxing do microfone VideoMicigo, ele é o microfone que a gente vai usar direcional, ou seja, ele capta só aquilo que tá na frente dele, vamos abrir essa bodega, mas antes, deixa o seu like, comenta aí, diz o que você quer, tá? Fica ligado, vai ter muito mais coisa top aqui no canal, se inscreve agora, tá? Deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente aí, beleza? O nome é o unboxing, né? Ou seja, desempacotando, é muito chato ficar abrindo isso aqui na frente da câmera, já abri, ó, beleza? Beleza? A embalagem é essa aqui, eu comprei no Mercado Livre, e vem essas coisinhas aqui, padrãozão de quem compra na internet, beleza? Vou abrir, o alá, vem nessa caixa bonitona aqui, branca, preta, dourada, tá? Aí. É isso aí que você vai encontrar quando abrir a sua caixa, tá? Eu comprei já com a pele de gato. Já comprei com a pele de gato, por quê? O que é pele de gato? É esse cara aqui, ó, vou mostrar pra vocês agora, vamos abrir aqui. É isso aí, ó. A pele de gato, cara, é o seguinte, só o microfone direcional, ele capta o que tá na sua frente. Ele é usado pra entrevistas, gravações externas, essa parada, porque você não fica aquele microfone exposto, beleza? Você coloca o microfone e aponta, ele vai captar só o que tá na frente dele, e isso aqui, às vezes, vem muito vento, cara. Isso aqui impede que você capte também o barulho do vento, tá? Então, é basicamente isso. O que que vem na caixa? Na caixa vem esse pluguezinho aqui, ó, pra você conectar na sua DSLR, tá? E esse mini manual, cara, qual o nome dele aqui, ó? VideoMic Go. Pesquisei na internet, vi os testes, e cara, esse é realmente um dos melhores. Muito prático, muito bom, custo-benefício, cara. Então, aqui, ó, manualzinho, tá? Todo inglês, mas, pelo que o manual que tá falando, é muito simples. É só ir lá e plugar ele na câmera, através desse pluguezinho aqui. Vem essa espuminha aqui, Rode Adicional, tá? E o mais legal dele, cara, é que ele não precisa de uma fonte de energia externa. É só você plugar aqui, ó, na bundinha dele aqui, e é o outro lá, no... Na câmera que ele vai funcionar. Vamos fazer o teste, então. Agora eu tô com o som que eu tô captando do meu microfone, tá? Agora eu tô usando o som da câmera, tá? E, logo, logo, agora com a mágica desse som, você vai ver ele com o microfone. E esse é o som já com o microfone instalado plugado na câmera, tá? Se liga. Você tem que ter uma certa distância pra microfone captar legal. Eu tô, ó, com um braço... Um braço do microfone. Vídeo Mick Go, beleza? Da Rode. Agora é o seguinte. Deixa o seu like. Comenta. Diz o que você quer ver aqui, cara. Se liga na descrição, porque eu sempre coloco links promocionais dos nossos cursos de edição de vídeo. Beleza? E fica ligado, vai ter muito mais coisa interessante aqui com a produtora. Se liga no link aí na descrição do canal do Márcio Coelho Fotógrafo. Logo vai ter também o nosso link na produtora. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.